É o seguinte, esse doce que a Lorena vai ensinar hoje foi encomenda do Nicolas, foi lá no Instagram da Lorena pesquisar, ó. Porque o Nicolas é, assim, um... Como é que é o nome daquela pessoa que aprecia a gastronomia, que gosta de comida? Falando num português, e gosta de comida. Como é que é o nome? Eu costumo dizer de uma forma geral que, independente da área, é um bom vivão, ele sabe apreciar coisas boas da vida. Nicolas, um bom vivão, que é. Quando soube que Lorena vinha, já foi no Instagram, falou, é essa aqui, mãe. A tal da torta... É a torta banoffee. Banoffee. A torta banoffee é uma receita clássica. Na verdade, é uma massa podre, que originalmente é de farinha de trigo com manteiga, pra ficar bem crocante. Tem várias versões, você pode assar a banana, colocar a banana cozida, fazer um doce de banana, e ela consiste em ter uma massa, a banana, doce de leite, um merengue ou um chantilly por cima. Hum, hum, de água, amos. E a gente pode brincar com essas texturas, então posso assar a banana com a canela, colocar raspas de laranja, posso mudar a versão, então a gente pode usar isso com vários tipos de banana também, banana na terra, banana na mica, usar o que tem. É, isso é muito legal, ela deu várias opções, assim, né? Na verdade, não são coisas difíceis de achar. E eu acho que, assim, uma receita não pode ser muito fechada. Então, assim, tem gente que te assiste que tá em qualquer lugar do mundo, então as texturas mudam. Ah, eu tenho banana, mas tem maçã, tudo bem. A gente usa a mesma ideia e fica tão incrível quanto. Então a brincadeira é essa. E a gente entendendo que, às vezes, a cozinha demanda um pouco mais de tempo, eu vou desconstruir essa torta, em vez de fazê-la na forma, eu vou fazê-la numa versão mais rápida pra servir em taças. Até porque, às vezes, a gente vai colocar a mesa, né? E as pessoas não têm muita habilidade pra decorar, então as pessoas se servem em desmontar a torta. Então eu vou apresentar ela numa versão desconstruída aqui na taça, onde cada um come a sua e a amizade continua. Vai ficar tudo linda. Maravilhosa, gente. Fica com a gente até o final pra você arrasar aí na sua festa, entendeu? E aprender essa sobremesa que, além de tudo, fica linda. Bom, aqui eu tô fazendo a base de uma torta, como se fosse uma farinhazinha mais adocicada. A torta que eu vou fazer, que seria banoffee, poderia ser torta de limão, uma massa básica, que a gente assa e depois recheia. Então o que eu vou usar aqui? Uma misturinha de farinha de amêndoas, mas pode ser de castanha de caju, farelo de aveia. Quem não encontrar, pode ser farinha de coco também, que fica ótimo. E um pouquinho de açúcar demerara pra adoçar essa preparação. Eu também posso usar baunilha, posso usar raspas de laranja, aí você pode usar o que você quiser. Eu vou fazer uma receita bem básica. Como a farinha já tem gordura natural, que é amêndoa, eu posso usar pra fazer uma farofa úmida ou um pouco de óleo de coco, ou um pouco de azeite, ou um pouco de manteiga aqui pra ela ficar mais úmida, tá? O que você sugere mesmo, assim? O que você gosta? Então, eu gosto de óleo de coco, porque tem uma nota mais adocicada, errosa em manteiga na ave. Mas não tem problema, tá? A gente pode estar usando também. Tem mais óleo de coco aqui, que é o que eu quero. Quero, quero. Existente, né? Você sorria. Não, a proporção não é igual, eu uso um pouquinho mais de farinha de amêndoas, por quê? É uma farinha mais gordurosa, então ela vai dar mais uma textura pro que eu quero na receita. Ah, e colocar canela em pó também fica gostoso, tá? Nicolas esperando por esse momento. Vou colocar duas dessas, pra ficar molhadinha. Não precisa muito, porque como vai ter doce de leite, já vai deixar úmida, então... Tá. Aí eu vou dar uma tostadinha pra gente poder liberar os aromas, então tudo que for castanha, amêndoa, nozes, elas têm óleos essenciais. E quando são aquecidos, eles são liberados e deixam a receita mais gostosa, tá? Aí tá vendo, já fica mais úmida, ó? Sim, e fica uma consistência, uma farinha, uma farofa, né? Vai ficar uma farofa. Areia molhada. Isso, areia molhada. Areia molhada, consistência de areia molhada. Ela não fica muito seca. Vou colocar um pouquinho de açúcar demerara. E poderia ser xilitol? Pode ser xilitol ou pode não colocar. Depende já do seu nível de isenção de açúcar na alimentação. Como vai entrar doces de leite também, eu tô colocando só um pouquinho pra não ficar sem nada, sabe? Então aqui eu só vou dar uma torradinha. E aí tá a base da nossa farofinha doce que vai fazer as camadas dessa torta. Então eu vou colocar farinha, banana, doces de leite, antelinho e até terminar. E aí a gente guarda na geladeira até ela servir. Ah, ela tá começando a pegar já. Deixa eu ver o que que é o pegar. Ó. Ah, tá. É, fica douradinho. Aí eu vou jogando de baixo pra cima, ó. Se eu parar aqui, 20 segundos já vai ter pegado um fundinho. Aí eu posso correr o risco de queimar. Então o ideal, a gente tá sempre mexendo. É. Agora a gente tá na parte da sobremesa. Então eu já fiz aqui a base da farofinha doce. Eu vou fazer o chantilly. Então aqui eu tenho 500ml de creme de leite fresco. E pra essa quantidade toda eu vou colocar duas colheres de sopa de açúcar demerara, tá? Mas se você quiser usar alguma outra doção de sua preferência, não tem problema. Mas o resultado não é tão igual. Mas dá. Hum, fica despreocupado. Então eu vou bater e vou deixar ele ficar em ponto de chantilly. Bom, então eu tô aqui com a nossa farofa doce à base de amêndoas, aveia. A gente tostou pra liberar os aromas, coloquei a aveia de coco também. Bom, né? Banda na picada, que aí eu tô usando lá in natura mesmo. Então quanto mais madurinha, melhor. Você pode grelhar, pode amassar, fazer um docinho também, não tem problema não. Só que aqui a gente briga com as texturas. Então já vai entrar duas coisas que já são mais molinhas. Então deixando ela mais firme e mais natural. Pode adicionar a carne dela também que fica uma delícia, tá? Então vou começar colocando aqui um pouco da base, que seria o biscoitinho doce, tá? Olha que bonitinho. E aí você falou que a gente pode, a sugestão na verdade pras festas é já montar em taça que ela fica arrumadinha. Mas se eu quiser simplesmente colocar numa travessa maior... Pode colocar, não tem problema não. Aí eu vou colocar uma camada de chantilly, outra camada de banana. A gente vai intercalando. Porque assim, quando a gente for servir, o convidado pega todas as camadas, entendeu? Não fica uma camada só de farofa, tá só de banana. Vou pegar essa bananinha. Uma fome. Tamo quase, tamo quase. Agora eu vou colocar o doce de leite. Agora eu vou jogar a farofa e afinar por cima e... Foi. Bom, então aqui tem a nossa torta... Tá boa? Até me desconcentrei porque ela tá comendo com tanta vontade. Gente, ela faz de um jeito que parece tão simples. Desculpa, tá? É a nossa torta banoffee. Tá bom? Nossa! É a torta banoffee. Depois vocês podem pesquisar que é uma torta bem clássica. Legal pra quem gosta de fazer churrasco, que é uma releitura daquela banana assada. Então, você pega a banana, aqui tem doce de leite, tem chantilly e essa farofinha doce. E aí você é montando em camadas e cada um como o seu. Fica, né? É mais legal pra qualquer pessoa, tá? Né? Não faz falar com o bocadinho. Não. E aí você não precisa ficar fazendo massa, né? Acertar a massa bonitinha. Então, isso aqui pra quem não sabe, quem tá iniciando na cozinha vai arrasar, vai impressionar. Então, é uma dica bem legal também e gostosa, né? Hum! Beijo! Beijo!